Música Meu nome é Rita de Cássia Pimenta e eu gostaria de saber dos vereadores o que eles vão fazer para que a prefeitura não corte a verba da pastoral do menor. Isso é muito ruim, vai prejudicar as crianças, meus filhos e a pastoral foi muito útil na vida de um filho mais velho meu. Ele poderia ser um traficante hoje e não é pela pastoral do menor. E assim eu agradeço. Rita de Cássia, primeiro muito obrigado pela pergunta. E eu aqui, morador ali do Jairzinho Zumira, Nova Esperança, sei muito bem esse excelente trabalho da pastoral do menor e de todas as pastorais da nossa querida Sorocaba. Nós vereadores, a maioria aqui, mostramos o apoio. Vou estar numa reunião com o pessoal da pastoral, junto com o meu jurídico. E o que estiver no nosso alcance, juridicamente, vamos lutar. Eu mesmo vou lutar até o último dia da minha vida, junto com nossos advogados, para que continue, porque não pode tirar de saúde, de educação e muito menos de criança. Tem que aumentar a verba para vocês. Conte com o apoio desse vereador. Tchau, 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 tchau.